Bem-vindos à quinzena de Lovecraft. E é nada mais nada menos que uma desculpa e um incentivo e um desafio para ler mais contos do Lovecraft. Lovecraft é um dos grandes escritores de horror e eu acho que as pessoas deveriam ler mais Lovecraft. Se tudo aquilo que o Lovecraft escreveu é bom ou não, é questionável. E também eu não li a obra toda dele, já li alguns contos que gostei, li outros que não gostei. O objetivo desta quinzena não é pôr toda a gente a adorar Lovecraft, que eu também não acho que seja um autor para todos os leitores, mas é apenas um incentivo para quem tem curiosidade em experimentar. A quinzena vai decorrer de dia 15 de outubro a 30 de outubro e o objetivo é ler um conto de Lovecraft. Seja em inglês, seja em português, italiano, castelhano, francês, na língua que vocês desejarem ler, físico, em formato físico, em ebook, online, vocês escolhem. Em BD também existem muitas obras do autor adaptadas para BD. Aliás, a CD de emergência está a lançar uma BD com os mitos de Cthulhu, acho que é esse, ou Cthulhu, já não sei, eu sei que é um conto do Lovecraft que foi adaptado para BD. A capa parece-me genial, eu já vi alguns ao Marte do autor que fez essa BD e parece-me ser algo completamente genial. Portanto, quem estiver interessado em BD é uma possibilidade. Eu vou estar a ler o volume 3 dos Os Melhores Contos de Howard Philip Lovecraft. Como estou a ler esta coleção por ordem, estou já ali o primeiro e o segundo volume, agora vou para o terceiro e vou-vos mostrar o resto da coleção. Primeiro volume, segundo volume, quarto volume, quinto volume, sexto volume e sétimo volume. O sétimo volume saiu este ano, o sexto saiu o ano passado, acho que foi o ano passado, portanto, e o resto. Aliás, eu posso pôr aqui o terceiro. São apenas lombadas não dizerem que volume é que é em questão, mas pronto. Estas edições são da saída da emergência, têm excelentes traduções, se for traduzidos por alunos da Universidade de Lusófona, organizados pelo José Manuel Lopes, e as traduções, todas elas fazem sentido em relação àquilo que é a literatura do Lovecraft, e eu não acho que se note assim tantas diferenças entre traduções, porque é um livro que é traduzido por várias pessoas. Portanto, aquele é o primeiro volume, o segundo volume, eles não têm grandes diferenças entre uns e outros. O terceiro, que é aquilo que eu vou ler, quarto, quinto, sexto, como podem ver há uns que dizem na capa o que é que são, há outros que não dizem, e o sétimo volume. Se estão em curiosidade com o Lovecraft e querem ler das coisas mais conhecidas dele, então talvez o primeiro volume, que por acaso eu acho que está esgotado, infelizmente, tem o Desportar de Cthulhu, logo aqui no primeiro. E por acaso estes tem contos interessantes, mas eu acho que gostei mais dos contos do segundo volume, não sei porquê. Tem vários também contos conhecidos do autor. Eu gostei muito do Factos acerca do falecido Arthur German e a sua família. Os sonhos na casa da bruxa e a abominação de Dunwich. Apesar de não ter sido dos contos que eu gostei mais, depois já li outras coisas que me fizeram apreciar estes contos de outra maneira. Casa Mortuária é um conto que aparece neste livro, que também é interessante. E o que eu vou estar a ler, nem sei que contos é que aqui estão, porque lá está ainda não ali. Ah, boa, tem os Nas Montanhas da Loucura, que se estiver em interesse existe numa edição de bolso da... Como é que se chama a editora? 18, por qualquer coisa. Bem, não sei. Existe uma versão à parte das Nas Montanhas da Loucura. Ainda bem que eu vi que isto está neste livro, porque eu já estive para comprar este livro em inglês, até. Porque existem umas edições da... Da... Destas que estão aqui, que é de Penguins. Penguin English Library. Se eu puder isto para trás vocês não conseguem ver. Bem, enfim, não interessa. Resumindo e concluindo, o objetivo desta quinzena é por... Toda a gente... Bem, não sei, eu sei que toda a gente não vai participar. Mas por as pessoas a ler Lovecraft. Porque eu acho que é um autor que... Pelo menos um conto... Se deveria ler. Ao longo da vida. Se é coisa para toda a gente gostar. Não. Não é para... Se vos posso recomendar um conto ao outro. É difícil, porque depende daquilo que a pessoa gosta. E ele tem muitos contos que são... Aliás, uma parte dos contos dele são assim muito... Tem um ambiente muito Lovecraftiano. Não há outra maneira de descrever. Portanto, se querem descobrir desafios a ler em um conto do autor. Durante o período de 15 de outubro e 30 de outubro. Espero que gostem de Lovecraft. E vão me dizendo se vão ler, se estão a ler e se estão a gostar. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.